E aí galera do canal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pra vocês que me acompanham aqui no canal e hoje trago pra vocês aqui mais uma notícia referente ao mundo dos receptores alternativos aqui no canal Galera, então pra quem tá chegando agora no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa seu gostei no vídeo, beleza? Galera, três marcas consagradas no sistema alternativo deixarão de existir Pessoal, então aí, três marcas consagradas de receptores alternativos vai deixar de existir pessoal, mas não se assustem É do conhecimento de todos que as três marcas sempre trabalharam em conjunto Ambas dividem o mesmo fórum e o mesmo repositório de atualizações Depois de um acordo entre representantes das marcas, ficou decidido que as três marcas irão se tornar apenas uma marca Com essa unificação, as marcas Toconsat, Toconbox e Toconlink deixarão de existir e vão se tornar uma única marca chamada Tocon Mas o que acontece com os modelos que levam o nome da marca? A resposta é bem simples, não vai acontecer absolutamente nada Tudo continuará como está e continuará como antes, suporte e atualizações Apenas os nomes Toconsat, Toconbox e Toconlink darão lugar ao nome Tocon Com essa unificação, a Tocon se torna a maior marca no sistema alternativo Com mais de 40 modelos, entre eles CCM e ACM Todos com suporte e funcionando, seja através do IKS, pela internet Ou SKS, via duas antenas, ou ambos os sistemas Devido a nova postura que a marca passa a trabalhar, ela pretende fazer reedições de alguns modelos Como é o caso de dois modelos anunciados no dia 3 de março de 2020 O Turbo S2 e o Fenix S2 Vou deixar para vocês aí duas imagens, pessoal Que vocês vão poder conferir o modelo Turbo S2 Já vem com o novo nome, nomenclatura da Tocon Novas reedições serão anunciadas em breve Beleza, pessoal? Vídeo para vocês aí, informativo para vocês que me acompanham aqui no canal Referente aí a receptores alternativos, beleza? Valeu, forte abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo